Abertura O que ficar a pensar como eu teria sido Sem férias eu não quero matar o vácuo Sem filtros deixo tudo no sigilo Talvez esteja a pensar em mim Sem regras eu não quero ouvir falar Visão está tudo Eu sou a luz É a luz Quando você se mexe pra mim Vá a luz Quando eu vá É a luz Quando eu me dança sim Estão está tudo Fecha a luz É a luz Quando você se mexe pra mim Vá a luz Quando eu me dança sim É a luz Quando eu me dança sim Esta noite vou ficar sozinha Tens a morada Podes vir ter comigo Ah 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 Perto da linha Sem férias eu não quero matar o vácuo Sem filtros deixo tudo no sigilo Talvez esteja a pensar em mim Seja a pensar em mim Não quero ouvir falar com polícia Mas como se não tivesse acontecido Não fico a pensar em mim Mas como se não tivesse acontecido Visão está tudo Eu estou a luz É a luz Quando você se mexe pra mim É a luz Quando você se mexe pra mim É a luz Quando eu me dança sim Visão está tudo Quando você se mexe pra mim Quando eu me dança sim Quando eu me dança sim E quando eu me dança sim Quando eu me dança sim E o que nós vamos fazer isso é muito para mim Pesce brilho E o que nós vamos fazer isso é muito para mim Fala nossa vida E o que eu vou fazer E o que nós vamos fazer isso é muito para mim